Super estoque, super novidades, Mega Antares, a mais completa variedade de produtos Mega Antares, novidades, Praça Presidente Médici, Feira Guai. Maná Pizzaria, verdadeira pizza italiana, baixe o aplicativo e peça a sua. Maná Pizzaria, a melhor pizza da Bahia. Uma garota de 14 anos foi brutalmente assassinada a golpes de madeira, chamado mão de pilão, e também golpes de facão. Ela foi executada no quintal da casa. A mãe dela também foi agredida por esse homem, que segundo informações sofre das faculdades mentais. Na região, esse homem pagou com a vida. A população acabou localizando ele e matando também. Portanto, ali está o corpo da Kathleen, jovem de 14 anos, morta a golpes de, chamado mão de pilão. Pilão é esse aqui, que bota milho para poder pilar. Ele utilizou aquele braço que machuca o grão e o corpo está ali. Familiares ao redor, não é para menos. Lamentável isso. Uma jovem de 14 anos, uma menina de 14 anos, morta de uma forma tão brutal. Zona rural de Feira de Santana, Fazenda Água Grande, Distrito de Mariquitéria, aqui em Feira. É lamentável. A senhora é a avó dessa jovem que está morta aqui no quintal da sua casa? Sou. Como aconteceu isso? Como foi essa tragédia? Ó, moço, eu tinha ido, eu ia para a rua, aí eu peguei, voltei do caminho. Aí ela estava, mas eu só que ela pegou e voltou, mandei ela vir para pegar meu bisneto para ficar em casa de casa. Aí eu, como eu estava lá no caminho que eu estava vindo, aí eu ouvi uns gritos. Só que eu peguei e não sabia o que era. Aí eu vim, quando eu já encontrei as meninas já falando que ele tinha fazido isso com ele. Ele é o tal do Ayrton, né? Ariuto. Ariuto, ele é louco? Por que ele fez isso? Ele tem problema, mas só que ele não está assurtado. Tem problema ficar na rua, rodando para cima e para baixo? Ele trabalha tudo, moço. Ele fica por aí trabalhando e tudo. Ele invadiu do nada o quintal daqui? Não, ele veio aqui de manhã, ele passou lá na minha casa, aí chegou lá no fundo, bateu na porra da minha filha, no quarto, clamou no quarto. Aí eu falei, Ariuto, vai embora. Manuela não está aqui. Manuela é o que dele? Manuela é minha filha, que ele gosta dela, mas só que ela não tem nada com ele. E ele insiste. Aí ele matou a filha da Manuela, que é essa menina de 14 anos, e tentou matar a Manuela com o quê? Com faca e facão? Isso foi de facão. Isso já foi porque minha filha foi atrás dele, aí ele pegou e cortou ela na casa do pai dele. Quando a tua filha soube que ele matou a menina? Não, a minha filha foi defender a mãe. Ele já começou aqui já, aí foi defender a mãe. Quando foi defender a mãe, aí ele pegou, deu um monte de pilão nela. Aquele apilador de pilão, né? Foi, aí foi, encontrei ele comigo, encontrei ele com a minha pilão, Ariuto, o setador, de que trabalho esse? Ele, ela foi me bater. Aí ele, não, minha mãe quer, foi me defender. Aí saiu atrás dela, pelo menos ela não vai. Aí eu tentei pegar ela, só que ele jogou a mão de pilão, jogou a mão de pilão, eu pulei. Aí ela desceu atrás dela, eu falei, não vai não, minha mãe. E eu vim logo pra casa, veio a menina. Como eu chego aqui, aí como eu tô aqui, as meninas falam que ele tinha cortado ela, ela mandou eu me chamar, ela me chamou. Sua neta, infelizmente, morreu e a sua filha foi levada pro hospital? Foi levada com vida, mas não tá com vida mais não. Ela já faleceu também. Qual o nome da sua neta? É Ketley de Santos do Reis. A idade dela, vó? 14 anos. Uma vida toda pela frente, uma pessoa dessa, nem de ser um ser humano, um bicho desse fazer isso, né? É isso mesmo, mas só que fazer o que, né? Mas parece que ele se encontrou com a morte, que as pessoas fizeram justiça com as próprias mãos, pro lado de Pé de Serra, que é uma região aqui da zona rural. Ele não teve a... acabou teve o mesmo destino. Mas o único que eu pedi, que ninguém fizer justiça com as suas próprias mãos. Porque a única justiça que tem é a justiça divina. Quem cobra tudo é Deus. Se fizeram, eu não tenho nada a ver com isso, e eu só peço a Deus. Porque quem é que faz justiça é Deus, quem faz justiça. Se ele fez aqui, aqui Deus se cobrou, né? Como é o teu coração da vó vendo uma neta assim, morta desse jeito? Neta, ela era uma filha, que eu queria ela, desde que ela nasceu, eu que peguei ela no hospital. Porque a mãe ficou com problema, depressão, aí eu que peguei e criei dentro daquela coisa. E a mãe, a filha do meu irmão, a mãe também, a mãe de Ketner morava comigo também. Uma tragédia, uma jovem morta, o agressor também foi morto, e a mãe da jovem está em situação delicada no hospital. Infelizmente, situação é essa. Informações levantadas aqui no local, apontam para esse histórico dessa ocorrência trágica, envolvendo uma família da zona rural aqui do distrito de Marequitéria, envolvendo essa criança de 14 anos de idade, do sexo feminino. A mãe dela, cujos dados ainda são ignorados, é a princípio socorrida, né? Para uma unidade hospitalar aqui de Feira de Santana. E, segundo informações também, na quantidade das diligências, os policiais tiveram a informação de que o autor, né? É responsável por esse episódio, teria sido espancado aqui, de fronte a esse posto de saúde onde estamos. Segundo informações, são primos. Se tratam de primos e tinham convivência ali na localidade, são vizinhos, né? De residência. Mas, a princípio, segundo familiares, não tinham um histórico de desavenças. Esse indivíduo, doutora, tinha algum problema mental? Segundo familiares, apresentava episódios de transtornos, né? Mas nada comprovado documentalmente. O instrumento utilizado, chamado mão de pilão, foi encontrado que ele utilizou para matar a criança? Como eu acabei de dizer, nenhum dos instrumentos utilizados na ocorrência foram arrecadados, nem pela polícia militar, que chegou primeiro no local, né? E nem pela polícia civil, pancada. A criança, doutora, tentou defender a mãe e, por isso, acabou sendo morta? Essas informações sobre a dinâmica do fato, né? As circunstâncias em torno dessa ocorrência, serão confirmadas no decorrer da investigação, a partir do levantamento de testemunhas. Seria muito prematuro de nossa parte afirmar esse sentido nesse momento. Portanto, o corpo da jovem de 14 anos será encaminhada agora à necrópsia, infelizmente, violência aqui na zona rural de Feira de Santana. Uma invadida em residência, matam a garota com pedaço de pau, chamado mão de pilão. A mãe da garota, em formação, que morreu também no hospital. E a população aqui fez justiça com as próprias mãos, o alcançou e o matou a pedradas e pauladas. flagrante com exclusividade. depois, a gente vai embaixo. Sim, para. Tem isso que não tem nenhum nada, tem uma boa. Tchau, tchau.